Pra você que tá afim aí de adquirir um TS3 aí com qualidade e segurança, passe lá na DNA Rocha e encontre o melhor custo-benefício com suporte de 24 horas. Ao adquirir um TS3 você ganha salas pré-criadas e vende brinde ainda um banner foda pro seu servidor de TeamSpeak, entre muitos outros benefícios. Passe lá agora mesmo e confira e utilize o meu cupom hashtag anti-hacker, tudo junto, e ganhe descontos exclusivos. Tamo junto, anti-hacker, neguinho. Então se liga, ó. Salve, salve, rapaziada. E hoje vamos falar aqui de dois tenentes, chitadão, dois de flecha aí, beleza? Quem é da família anti-hacker já vai deixando aquele like aí no começo do vídeo. E o primeiro moleque habilidade é esse carinha aí, ó, sem choro. Ele é um segundo tenente aí e tá chitadão aí, ó, usando flecha, usando flecha, ó. É tanta Liga da Justiça que eu tô até chamando o nome do hack de personagem da Liga da Justiça. Ele, na verdade, tá usando Speed, que, na verdade, a gente apelidou de The Flash, né? Esse cara é foda, mano. Não tem vergonha não, mano. Tá usando o hack mesmo na cara de pau muitos, velho. Mano, tá foda. O que mais tem no CF hoje em dia é hack, mano. Quando você ouve falar de crossfire, a primeira coisa que vocês lembram, qualquer um aqui lembra, é de hack. Não tem jeito, velho. Primeira coisa que você ouve falar crossfire, a primeira coisa que você lembra é de hack. É foda, velho. Não tem jeito, velho. Crosshack, igual muitos falam. Crossbug. Crossbug. É foda, mano, um negócio desse, hein? Agora eu vou mostrar a habilidade de outro moleque aí no outro replay, beleza? Fica aí. E agora, mano, e o moleque The Flash aqui, o outro moleque The Flash aí, ele é esse Ura aí. Ele é um segundo tenente também, ó, e tá com o personagem VIP aí, ó, The Flash. Mano, um jogo... esse jogo pode ter hack, pode ter bug, velho. Mas é um excelente FPS, mano. Poderia ser muito melhor se não tivesse essa quantidade de cheatado aí, ó, desses hacks, velho. Mano, não tem jeito, velho. Todo jogo de FPS tem hack, velho. Mas só que os jogos de FPS pagos, os que você compra pra poder jogar, eles têm uma administração melhor, né? Porque, porra, você tá pagando por um jogo pra jogar. Ué, o Crossfire tinha que seguir o mesmo padrão, velho. Porque, porra, você paga 140 reais numa VIP pra jogar contra hack, velho. Fora também que muitos VIP aí são cheatado, velho. Muitos VIP aí, ó, na verdade, muitas vezes, esses caras aí compram VIP pra disfarçar o seu hack. Pra dizer que, porra, eu sou VIP e ninguém vai desconfiar que eu sou hack, entendeu? Muitos desses caras jogam assim. Eles jogam de hack. Vai lá, compra 5 VIP. Usa seu hack disfarçando. Pra, pras outras pessoas acharem que o cara tá jogando bem e que ele tem VIP. E assim, ninguém vai desconfiar, né? É o que os caras pensam. Muitos pensam assim, entendeu? Fora também que esses caras aí, é... Tem hack VIP. Eles vão lá comprar hack VIP também, velho. Vão lá, paga 50, 80 reais num hack VIP, velho. Os caras têm doença, velho. Só pra poder jogar um joguinho tão fácil desse, velho. O cara que não tem... O cara que não sabe pegar o mouse e andar com as teclas ali do teclado, velho. O cara desse é doente, velho. Porra, se mata, velho. Vai lá na ponte ali, na ponte mais próxima. Pula dela, velho. Se mata logo, velho. Porra. Mano, é isso aí, mano. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí. Deixa aquele like aí que vai ajudar bastante. E tamo junto, neguinho. Qual a diferença entre usar hack e jogar? A conquista é merecida quando se aprende a ganhar. Esses conceitos vêm de casa. Explícita a diferença. Um mérito conquistado com esforço traz recompensa.